Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas o glorioso volta a campo amanhã para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena 20ª rodada do Campeonato Brasileiro a primeira do retorno, você está confiante num segundo turno bom do Botafogo? pra amanhã o fogão já relacionou os atletas, temos um reforço o último a ter sido contratado por enquanto pra essa segunda janela infelizmente não temos o retorno de alguns jogadores que poderiam pintar no jogo contra o Corinthians eu falo sobre isto neste vídeo, mas antes eu peço pra que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira é simples, rápido, fácil e grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se é só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente já é inscrito? Traga novos inscritos vamos passar dos 39 mil depois dos 40 mil então vamos muito além, pois o glorioso é gigante deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho pra que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira, a live de ontem foi extremamente informativa pois é galera, o fogão soltou a lista de relacionados você observa na tela, mas aqui eu trago pra você por posição pra que fique ainda mais fácil vamos lá, o glorioso então soltou a lista com os goleiros Douglas Borges, Gatito e Igo Gabriel os zagueiros Adrielson, Canu, Mezenga e Felipe Sampaio então o Adrielson aí, o último reforço por enquanto a estar relacionado o Daniel Borges e o Saravia para a lateral direita Hugo e Marçal para a lateral esquerda volantes, Barreto, Oyama, Tietê, Patrick de Paula meias, Eduardo, Lucas Fernandes, o Piazon que pode jogar na ponta e pode jogar na meia também pontas, Jefinho, Luiz Henrique, Vinícius Lopes e pra posição de centroavante, Erisson e Matheus Nascimento esses os relacionados do fogão para a partida de amanhã contra o Corinthians em São Paulo infelizmente o Rafael mesmo treinando ainda não volta e ele pensava em voltar em julho o Botafogo trata com muito cuidado o retorno do lateral direito então ele deve voltar em agosto chegou-se a pensar que poderia viajar sim pra São Paulo pra pelo menos ficar no banco de reservas não é o que vai acontecer o Vitor Sá estava na transição houve um otimismo também com relação a participação dele amanhã mas ontem mesmo ele não treinou então vamos entender em breve o que está acontecendo com o Vitor Sá pra saber quando o nosso ponta poderá retornar ele que é sim um jogador importante para o glorioso Botafogo de futebol e regatas ontem vocês viram aqui na live lá do CT que o Vitor Cuesta estava aquecendo de chuteira com bola normalmente mas ele ainda não pode fazer atividades que tenham choque por conta do problema que teve na face então o Vitor Cuesta deve voltar em breve não amanhã contra o Corinthians não está relacionado o Carly também já vem treinando com o grupo vem treinando de chuteira mas não foi relacionado em breve talvez tenhamos o nosso zagueiro pelo menos no banco de reservas mesmo assim hoje o Botafogo tem mais condições o Botafogo tem mais possibilidades porque anteriormente na média oito desfalques por jogo aí ninguém aguenta é muito difícil lidar com essa situação o que acontece galera o fogão amanhã pode repetir a equipe do último jogo vocês lembram a última vez que o Botafogo repetiu uma equipe eu particularmente não e eu repetiria hein eu iria com o Gatito Fernandes no gol Daniel Bordes na lateral direita o Sampaio com o Mezenga na zaga o Adrielson ainda aguardando para entrar um zagueiro que naturalmente vai crescer muito com a camisa do Botafogo em breve pode vir a ser titular mas para amanhã eu iria com a zaga que jogou contra o Atlético Paranaense Felipe Sampaio e Lucas Mezenga na lateral esquerda o Marçal um meio campo que vai se entrosando e que tem qualidade com o Tietê o Eduardo e o Lucas Fernandes na ponta direita o Piazon com o centroavante o Erisson e na ponta esquerda o Jefinho que jogou muita bola contra o Atlético Paranaense e no banco você tem jogadores que podem entrar e podem agregar o Sarávia entrou bem no último jogo contra o Atlético Paranaense o time ia bem e ele não destorou ele acabou jogando razoavelmente bem também o Botafogo tem o Luiz Henrique que entrou no segundo tempo contra o Atlético pode entrar contra o Corinthians em algum momento o Matheus Nascimento pode contribuir até mesmo jogando ao lado do Erisson ou um pouquinho atrás do Erisson como fez contra o América Mineiro sem aquela pressão do jogo contra o Santos de ser o único centroavante homem que tem que fazer o pivô então o Botafogo começa a ter possibilidades o próprio Adrielson se precisarmos de um zagueiro a mais agora sim a gente começa a ganhar corpo vai ser um jogo extremamente difícil o Corinthians não perde há muito tempo na arena neoquímica mas o São Paulo não perdia havia muito tempo quando perdeu para o Botafogo por 1x0 no Newton Santos com gol do Kaique o Internacional não perdia havia muito tempo no Beira Rio quando tomou a virada do fogão com um jogador a menos para 3x2 então o tabu pode ser quebrado o Botafogo tem que vencer lá na arena neoquímica também teremos uma presença bem interessante da torcida alvinegra para quem vai ao jogo o Corinthians teve que encerrar as vendas online para a torcida visitante por alguma situação interna do site deles mas amanhã haverá venda na bilheteria lá dos visitantes a partir das 17h então você tem interesse em ir ao jogo pode ir para a arena neoquímica às 17h para comprar o seu ingresso e a torcida do Botafogo segue dando show há pouco saiu uma matéria do O Globo sobre as torcidas que mais vão a jogos como visitantes no campeonato brasileiro e no primeiro turno do campeonato brasileiro o Fogão ficou na quinta posição uma torcida nacional só atrás de Flamengo Palmeiras São Paulo e Corinthians o Botafogo então com a quinta torcida que mais vai a jogos como visitante até aqui no campeonato brasileiro é o que eu falo pesquisa de torcida é interessante estatística é algo muito importante desde que trabalhada da maneira correta você tem que ter uma margem de erro menor você tem que ter uma abrangência maior nas pesquisas identificar em quais locais foram feitos os questionamentos agora com relação a público no estádio não tem pesquisa isso é fato o Botafogo mostrando aí números importantíssimos para o cenário nacional é a torcida do Botafogo viajando o Brasil é a torcida do Botafogo espalhada pelo Brasil eu fui contra o América Mineiro fui contra o Curitiba fui contra o Palmeiras vou contra o Corinthians encontro um monte de gente do Rio de Janeiro mas sou abordado para trocar uma ideia também por um monte de gente que é do local galera de Curitiba galera do sul do país não só de Curitiba galera de Minas pessoal de São Paulo e assim vai fogão é gigante estamos juntos saudações alvinegras valeu fui Música Música Música